Muita chuva hoje Muita chuva agora tá daqui, joaquim gomes, alagoas Muita chuva pessoal Aqui nas alagoas 2 de agosto de 2003 Muita chuva agora tá daqui, joaquim gomes, alagoas Muita chuva agora tá daqui Muita chuva agora tá daqui, joaquim gomes Muita chuva agora tá daqui E aí Muita chuva agora tá daqui E aí 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 E aí